No dia 28 de outubro, eu vou lançar um disco autoral chamado Do Amanhã Nada Sei, que é uma parceria minha com o Paulo Simões, onde eu tenho oito músicas com o Paulo Simões, uma música com o Renato Teixeira e uma música com o Luiz Carlos Sá. Então, como eu falei, é um disco autoral, gravado um pouco aqui, um pouco nos Estados Unidos, e tem a produção do meu querido amigo Eric Sandro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho